O Atlético largou em vantagem nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Na tarde deste sábado, o Furacão goleou o São Josiense por 5 a 2 no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. Shelven, Zeivaldo, Pablo, Vitor Bueno e Vitor Roque marcaram para o Rubro Negro. Já Ricardinho e Velisol descontaram para o Tricolor.